A nossa nutricionista preparou um banquete especialmente para o Marco e mostrou como ele pode comer bem e ao mesmo tempo pegar leve com seu fígado. Agora esse cardápio sob medida vai parar também no prato dos outros Silva. Sei não hein Aline, vai ser difícil conquistar todo mundo dessa vez. O mais legal de tudo foi que uma das coisas que ele mais gosta de cozinhar é o peixe. Então eu coloquei ele como mestre peixeiro e deixei ele preparar o peixe que era um dos alimentos que eu mais gostaria que ele consumisse. Quanto mais peixe a gente comer, menos carne vermelha rica em gordura principalmente, por exemplo, picanha, cupim, qualquer carne que tenha bisteca com bastante gordura. Esses alimentos geralmente a gente não pode comer porque fazem mal para a saúde do filho. Ô pai! Oi filha! Ah, sei lá. Carninha aqui. Bom, bom. Carne com uma carne. Arroz e feijão? Só arroz. E o feijão? Não. Ah, tem que ter. Não. Feijão no dia? Não. E salada? Não, saladinha vai. Vamos ver o que tem aqui. Tomate tem um perdido aqui, ó. Não, não, repolho. E a mãe? A mãe está trabalhando ainda. Vai vir que hora? Não sabe. Quando a gente não cuida daquilo que a gente tem, do nosso fígado, por exemplo, a quantidade de cicatrizes que a gente tem nesse órgão pode aumentar muito e a função dele pode ficar muito comprometida. O fígado funciona como órgão de estoque para essa gordura e com isso uma das principais doenças do momento hoje é a chamada doença gordurosa do fígado que pode ser um órgão de pode levar a população a ter cirrose hepática, por exemplo, que é a fase mais avançada de uma doença do fígado. Eu coloquei para ele que dependia dele. Era 80% ele, 20% a família. E ele olhou para mim e me falou uma coisa que me emocionou muito na realidade. Ele olhou para mim e falou assim, em toda a simplicidade dele, ele falou, sabe, você não é só doutora. Chama de doutora. Você tem um coração bom. Foi a melhor coisa do que eu pude ouvir. E ao mesmo tempo você tem uma sensação de impotência porque você está lá, você é um profissional da saúde, você sabe tudo o que ele tem que fazer. Mas o que você pode fazer está ali, é orientar. Agora depende dele. Não depende mais de mim. Eu acho que ele é um cara que merece. Eu espero de verdade que ele tenha essa cura e eu não me importa quanto tempo eu vou ficar nessa família, mas meu telefone vai ficar lá e eu vou querer uma ligação dele falando assim, olha, estou curada. Será que o Marco vai conseguir virar esse jogo contra a hepatite? Então, Marco, aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai temperar o peixe com um pouquinho de limão, um pouquinho de sal e aí a gente vai empanar esse peixe na farinha de trigo, no ovo e por último na castanha do Pará. Peraí, Aline, repete de novo para o pessoal de casa notar. A gente vai temperar o peixe com um pouquinho de limão, um pouquinho de sal e aí a gente vai empanar esse peixe na farinha de trigo, no ovo e por último na castanha do Pará. Depois a gente vai dar uma selada nesse peixe. O que é isso? Só dá uma grelhada no peixe, tá? Numa panela com uma temperatura bem alta, para que a gente consiga fazer com que o peixe cozinhe principalmente pelo lado de fora e a gente vai finalizar no forno, só para manter ele aquecido, bem delicado, do jeito que o peixe deve ser. Chegou a hora da verdade. Bom, vamos grelhar esse peixe então, né? Só um fiozinho de óleo. Isso, só um fiozinho de óleo. Ensinei para a Fátima que é assim, ó. A gente sempre mede mais ou menos uns dois palmos da frigideira, tá? E aí a gente joga o fio de azeite ou de óleo, do que for nessa altura, mirando a base ou a borda da panela. Sim. Esse é o suficiente de óleo. Já basta? Já basta. Aí você dá uma mexidinha assim na panela para ela dar uma untada e manda ver aí para grelhar o... Tá, deixa eu ver. Só para você dar uma olhadinha assim. Ó, tá vendo? Quando ele der essa douradinha... Já tá no bolo. Já tá legal. Então, não é que ele leva mesmo jeito para a coisa? O fogo tá baixinho? Vamos tirar um pouquinho, porque o fogo tá um pouquinho alto. É, então. O ideal é sempre que o fogo esteja baixo... Ou quando eu vou tirar também e dou uma baixadinha, né? Porque aquele tempo de ficar ali... Mas eu tô falando mais por causa do azeite, tá? Ah, sim. Porque o azeite tem um ponto de saturação, ou seja, quando ele deixa de ser uma gordura boa e vira uma gordura ruim, tá? Muito baixo. Então, o que acontece? Quando o fogo atinge uma temperatura... A panela atinge uma temperatura de 150 graus... Sim. O azeite já passa a deixar de ter uma propriedade muito boa, tá? Por isso, sempre que a gente for usar azeite, fogo baixo. Ah, perfeito. Fátima, vem admirar comigo. Olha só. Lindo? Vou tomar o lugar de vocês, hein? Lindo, 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 lindo. E o sabor deve estar mais aí, porque o cheiro tá bom. Não tá? O cheiro tá bom. O cheiro tá bom, o sabor, então? Comer peixe faz bem pra saúde. Mas você sabe por quê? A sua gordura possui uma substância conhecida como ômega 3, encontrada principalmente nas espécies de água fria, como a sardinha, cavalinha, arenque, salmão e bacalhau. Ela diminui o colesterol ruim e aumenta o colesterol bom. Impede a formação de coágulo no sangue e ajuda a evitar o derrame. E pra fisgar você de vez, o peixe ainda possui menos caloria do que a carne vermelha. Olha só. Isso aqui tudo eu já tinha deixado higienizado lá com o hipoclorito de sódio que a gente pinga as gotinhas no litro de água. Usei um litro de água, eu ponho dez gotinhas. Porque se eu ponho a menos, eu não mato todos os micro-organismos. E se eu ponho a mais, pode ser tóxico pro organismo. Tá bom? Então o ideal é sempre usar a instrução da rotulagem. Então a gente pode escorrer essa água agora e colocar fechado lá na geladeira, na terceira prateleira da geladeira, como a gente aprendeu. Certo. E preservar por até 72 horas, que são os três dias. A gente tem inúmeras prateleiras na geladeira. A parte de cima da geladeira, a primeira prateleira, é onde a gente guarda geralmente os lácteos. Nas outras prateleiras da geladeira, de baixo, segunda e terceira prateleira, a gente guarda os alimentos pré-preparados e os alimentos preparados. Outra coisa que costuma ir nessas prateleiras da geladeira é o ovo. Na última prateleira da geladeira, a gente geralmente guarda as carnes em descongelamento. E lá por último, onde fica a gaveta, nós colocamos todas as verduras e legumes que vieram da nossa feira e que podem ir pra geladeira. Tudo isso foi arrumando a mesa pra chamar o pessoal pra comer, que já deve estar todo mundo com fome, né? Eu senti que eu precisava sair da cozinha porque eu ia começar a chorar. E eu fui lá pra fora pra fazer um desabafo. E aí eu disse pra ele que, na realidade, dependia muito mais dele do que de mim. Mas ele precisa querer aquilo pra ele conseguir vencer o problema que ele tem. E é isso que me emociona. Eu tenho uma capacidade de ajudar. Eu acho que isso é, como qualquer profissional de saúde, eu sou uma profissional de saúde que se arrisca a fazer alguma coisa de cozinha e que tentou fazer pra ajudar. Mas que se dependesse de mim, tava ótimo. Não é só de mim. Então eu quero enfiar de qualquer jeito na cabeça dele. Pode estar errado, eu não estar lá insistindo. Pode ser, sabe? Eu posso estar gastando meu tempo pra ele. Na visão dele. Na minha. Eu só tô tentando o cara fazer o cara realmente aproveitar e gozar de milhares de anos de vida plenos que ele pode ter pela sua loja. Bom, tá na hora de chamar o pessoal, né? É. Ah, que bom. Fátima, você pode chamar? Chamo, sim. Eu tenho dinheiro de comer também? Posso comer? É lógico. Deixa eu chamar o pessoal. Dizem que a fome é o melhor tempero. Agora é torcer pra nenhum do Silva ter beliscado antes do jantar. Quem vai, vai falar primeiro? A vozinha. A vozinha. Precisamos dizer que hoje os méritos são todos dos dois chefes de cozinha que a gente tem na casa, a Fátima e o Marco. E o Marco. Então, parabéns pra eles. Vou falar do meu, tá bom? Foi o peixe. É um filé de pescada, tá? Tá em paradinho, só com uma diferença. Ao invés de ser farinha de rosca, é castanha do Pará. Gente, ó, pra mim é novidade, eu vou comer pela primeira vez isso e vou me deslobar, vou falar pra todo mundo que foi eu que fiz mesmo, entendeu? Eu que dei um gosto muito. A salada que foi eu e a Lini, nós duas que fizemos, essa salada de lentilha que tem assim, gente, uns temperinhos aí que pra mim foi novidade. Tem hortelã, ela picou os talinhos do rabanete, os cabinhos da rúcula. Tudo miudinho, pequenininho, pequenininho e colocou nessa salada de lentilha. E ali é uma mandioca. A mandioca, ela deu uma pré-cozida, né, na mandioca e foi temperada com alecrim, sal, azeite e que está uma delícia. E aqui é uma saladinha de tomate com rabanete e rúcula. E um arrozinho e um suquinho de laranja que o Marcos fez. E vamos saborear essa delícia e vamos ver qual que vai ser a opinião de vocês, né? Vamos deixar de conversa e colocar tudo em pratos limpos. Sal, né? Não tem sal? Nossa, delícia esse peixe. Cuidado com o sal, tá? Tivemos uma aula do sal, que vocês soubessem. Vocês não comiam tanto sal. Não comiam tanto sal, né? Parece que eles estão mesmo aprendendo com a Lini. Pra ser sincero, eu não gostei do alecrim. Do alecrim? O alecrim, ele tem um sabor mais forte mesmo. Não é todo mundo que... Não chama atenção, ó. Não é todo mundo que gosta. Mas o resto tem que chamar. Mas a gente colocou o alecrim porque ele é importantíssimo pra saúde do fígado, pra regeneração do fígado pro seu pai. A mandioca, ela deu uma pré-cozida, não põe sal, não põe nada. Aí depois, aí temperei com azeite, pouquinho de sal e o alecrim. Baratinho e gostoso. E é bom passar aí dentro da toninha da batata, né? E tá bom, gente? Nossa! Dona Valentina, tá gostoso? Ah, então tá bom. Se a Dona Valentina aprovou... Eu comendo dessa forma, e fazendo o meu tratamento, com certeza a chance é bem maior. Com certeza é maior. É por isso que eu te falei. Nós vamos aderir isso e vamos fazer uma reportagem de sucesso. Que tal? Não tenha dúvida, eu perco a diferença de que isso vai acontecer. A temporada da Aline na cozinha do Silva está chegando ao fim. No próximo episódio, a nossa nutricionista aposenta o avental e senta à mesa para provar uma receita de família. Eles juram de pé juntos que o prato é de comer de joelhos, mas a convidada é exigente. Não basta ser gostoso, precisa ser saudável. Quer saber mais? Procure o SESI do seu estado ou acesse www.cesi.org.br Lá você encontra mais receitas de dar água na boca. Não basta ser gostoso, precisa ser saudável. Não basta ser gostoso, precisa ser saudável. Não basta ser goste de Windsor.